Música Os municípios de Serra Negra, Amparo, Bragança, Paulista e Atibaia receberam uma nova viatura operacional do tipo picape 4x4 equipada com conjunto de combate a incêndio em vegetação Tal investimento foi adquirido com recursos provenientes de emenda parlamentar destinados pelo deputado estadual Edmir Chedid ao 19º Grupamento de Bombeiros para atender toda a região bragantina com um investimento total de R$ 1 milhão Eu vou conversar com o Major Alan Muniz de Andrade que é comandante do 19º Grupamento de Bombeiros que engloba a região bragantina, o Circuito das Águas e também Jundiaí A região hoje recebe quatro viaturas, né? Exatamente, né? Então são quatro viaturas provenientes aí de uma parceria entre o Legislativo Estadual através de emendas parlamentares E aí com o trabalho da Diretoria de Finanças e Patrimônio do Corpo de Bombeiros Aproveitamos aí uma ata de registro de preço feito pelo Corpo de Bombeiros E aí com a destinação dessa verba conseguimos adquirir essas quatro caminhonetes E também dentro dessa verba de R$ 1 milhão compramos também esse kit de combate a incêndio florestal que está na caçama da caminhonete que é um apoio tremendo na época de estiagem que na verdade dura nove, oito meses por ano a gente combateram, ainda tem incêndio em cobertura vegetal Ela também vai ser uma grande ferramenta para pequenas ocorrências de salvamento É salvamento de animais Então a gente consegue colocar outros tipos de equipamento Ela é versátil, né? Deslocamento mais rápido Em locais de difícil acesso, ela é menor Ela é traçada quatro por quatro Então realmente uma excelente ferramenta para nossas equipes Foi conquistada pelo deputado Edmichedi para as quatro cidades, né? Exatamente Então foi, essa verba de R$ 1 milhão foi dividida em quatro Então deu R$ 250 mil para Serra Negra Amparo, Bragança e Atibaia E dentro desses R$ 250 mil deu para comprar a caminhonete e o kit de combate a incêndio florestal Isso eu disse bem Porque existem algumas localidades onde os caminhões maiores por exemplo, os equipamentos maiores há uma dificuldade para entrar, né? E a caminhonete age num tempo mais rápido no combate ao incêndio, né? Isso, com certeza Ela vai onde os caminhões grandes não conseguem chegar Ela tem uma capacidade de 600 litros d'água que para um combate inicial é muito bom num incêndio em cobertura vegetal com 50 metros de mangueira que ela tem consigo debelar ou até pelo menos segurar o início ali proteger alguma casa que o fogo está chegando perto Ela consegue ter uma versatilidade grande nesse sentido Amparo recebeu recentemente também um autobomba, né, Major? Também recebeu um autobomba, né? E então está ficando muito bem equipado as nossas estações de bombeiro aqui do 19º grupamento Quer dizer, o governo do estado investindo realmente naquilo que é necessário em termos de equipamento e também o treinamento como o senhor citou hoje em Amparo, né? Isso, citei, né, que o nosso serviço está apoiado no tripé, né? É o homem, aquele que se dispõe a entrar nas nossas fileiras, né? A cumprir com a missão, a capacitação dele, o treinamento e o equipamento, né? Que forma esse conjunto aí para a gente poder atender a população Eu vou conversar com o capitão PM, Rodrigo Barasa de Paula que é comandante regional do Corpo de Bombeiros que envolve a região Bragantina e também o Circuito das Águas Capitão, a importância hoje de quatro municípios estarem recebendo uma viatura nova do Corpo de Bombeiros? É de suma importância, essas viaturas estão equipadas para combate a incêndio florestal A nossa região, no período de estiagem, é sempre assolada por essa questão de fogo e mato E essas viaturas chegam num momento propício Que é o qual? A preparação para o próximo período de estiagem Quer dizer, ela entra onde os outros veículos maiores não teriam possibilidade de entrar, né? Sim, ela é uma viatura mais leve que um caminhão Mas ela também tem a sua eficiência Ela carrega um pouco menos de água, mas essa água bem pressurizada Então nós conseguimos dar um combate mais adequado em locais de difícil acesso Onde um caminhão não entraria Normalmente as ocorrências são maiores na época de estiagem, né capitão? Muitas vezes a ação criminosa por parte do homem que coloca fogo em beira de estrada, em terreno baldio Sim, infelizmente ainda existem pessoas que põem fogo e mato Agora nesse período é um pouco menos dramático, porque tem as chuvas, né? O pior período é o período da estiagem mesmo, período de seca Que vai geralmente de maio a outubro E aí o trabalho é bem desgastante É um trabalho, várias ocorrências por dia É um trabalho que toma muito tempo e causa um dano enorme ao meio ambiente Então a gente já aproveita o próprio espaço sempre cedido Para comunicar com os ouvintes, com os telespectadores Para que jamais ponham fogo e mato Não joguem bituca de cigarro em rodovia Evite essas condutas, porque essas condutas aí Além de degradar a natureza, pode vir a matar uma pessoa Pode queimar uma residência e assim por diante Vamos ouvir o vereador da Atibaia, o Zé Machado Que nesse ato representou o deputado estadual Edmir Chedid É mais um equipamento importante para o corpo de bombeiro local aqui, né? É Salvador, é Primeiramente agradecer ao deputado mais uma vez Que vem trabalhando para a nossa região Principalmente para a Atibaia Que a gente sabe que essas viaturas vão contemplar 12 cidades da região É só agradecimento mesmo Dizer para o deputado aí que estamos juntos firmes aí É só agradecer mesmo o deputado Vamos ouvir também o vereador Sidney Guedes Aqui no município de Atibaia Participa da entrega das viaturas Onde Bragança Paulista também foi beneficiada Nós temos que parabenizar o deputado Edmir Pelo trabalho que vem executando e trazendo para a nossa cidade Para a nossa região A nossa região está sendo atendida A Serra Negra, Amparo, Atibaia, Bragança Paulista De toda a região Vamos ouvir também a vereadora Camila Marino Que fez questões de estar presente aqui no município de Atibaia Hoje na entrega de uma viatura ao corpo de bombeiros de Bragança Paulista, né? Sim, sem dúvida alguma Um momento muito importante Não só para Atibaia Mas contemplando toda a nossa região É um equipamento que vai salvar muitas vidas, né? Através do empenho incansável do nosso deputado Edmir Chedi Acredito que isso é de suma importância Profissionais abenegados que realmente salvam vidas Parabéns a toda a corporação A todos os bombeiros A toda a nossa polícia militar do estado de São Paulo Aqui em Atibaia Vou conversar também com o vice-prefeito de Bragança Paulista O professor Maurício Odré da Silva Que neste ato representou o prefeito Jesus Chedi É mais uma viatura para estar incorporada, né? Ao corpo de bombeiros de Bragança Paulista É, sem dúvida Salvador Nós estamos aqui hoje na qualidade de vice-prefeito Representando o nosso prefeito doutor Jesus, nosso gestor São quatro viaturas Que uma emenda parlamentar que o deputado Edmir Chedi conseguiu Dentro dessas quatro viaturas Uma delas foi para a Serra Negra Outra foi para o Amparo Uma para a Atibaia E uma para a Bragança Paulista Então nós temos que enaltecer a nossa corporação Pelo belíssimo trabalho que vem sendo feito Não só em Bragança, mas no estado de São Paulo Em nível nacional Agradecer os vereadores que estiveram conosco Secretários Vice-prefeitos da região Prefeitos Que se vieram nessa grande solenidade Aqui no município de Atibaia na tarde de hoje O secretário municipal de governo De Atibaia André Agatti Falou em nome do prefeito Emil Ono Grande satisfação poder estar representando aqui o prefeito Emil Ono Que não pode estar presente Por motivo de ter outras agendas E pediu que nessa ocasião Eu estivesse representando como secretário de governo Fazer um primeiro agradecimento Muito especial ao autor da emenda O deputado Edmir Chedi Que nos destina aqui um equipamento Dois equipamentos Dois automóveis Duas viaturas Equipadas Que certamente vão agredar muito Aí o trabalho Do nosso corpo de governo Não só aqui de Atibaia Mas de toda a região E pra manter Cada vez mais Essa credibilidade É evidente que precisa de equipamento Condições de trabalho Precisa de toda uma estrutura Para que possa efetivamente Cumprir sua função Cumprir suas missões Junto à sociedade Especialmente nesse período de verão Nós temos aí Nós temos uma região Que é o Circuito das Águas Nós temos muitas ocorrências Com relação Não é só incêndio É a água também E o corpo de bombeiro Certamente é um braço Extremamente importante De qualquer governo Aqui da nossa região Principalmente nas ocorrências Aí quando nós temos Verão Enfim No inverno São as queimadas No verão São as chuvas de verão Que infelizmente Causam Às vezes Muitos prejuízos E temos sempre aí O corpo de bombeiro Para estar Auxiliando Para estar dando Toda a força O apoio Com toda a competência Coragem Que esses homens Demonstram aí No dia a dia Das funções Das funções Que exercem Em nome Do senhor Maurinho Cumprimentar Todos os vice-prefeitos Da região Aqui presentes Muito nos honra A presença De todos os senhores Vereadores Em nome Do Zé Machado Aqui o presidente Da nossa Câmara Municipal De Atibaia Cumprimentar também Todos os vereadores Aqui presentes Dizer rapidamente Fazer uma Saudação muito especial Ao nosso secretário De Segurança Pública O Santos Aqui presente também E que me desculpe Alguém Se eu esqueci Alguma autoridade Mas aí Ressaltar a importância De mais essa atuação Do deputado Edilio Chevi Para a cidade De Atibaia No município Que é uma São duas viaturas Dois veículos Adquiridos Através de emenda Parlamentar E é importante A gente aproveitar Essas situações Também Para qualificar Um pouco o discurso Porque às vezes A imprensa Joga de forma Inadvertida A emendas parlamentares A farra das emendas Parlamentares Emenda parlamentar É uma ação Legítima Do deputado E ela Via de regra Se reverte Em benfeitoria Para as cidades Isso muitas vezes Eles esquecem de dizer Ninguém recebe Emenda parlamentar Para deixar dinheiro parado Dinheiro de emenda Parlamentar Chega muitas vezes Onde o governo Não enxerga E aí tem lá o deputado Para identificar E usar o instrumento Legislativo dele Que é a prerrogativa Legal dele Negociada com o governo Pela força política Que tem junto Ao governo do estado Para fazer Reverter Em benfeitoria Para a população Esse é o conceito De emenda parlamentar Que infelizmente Muitas vezes É deturbado E é do jogo Legítimo Da democracia Do jogo Legítimo Da relação Entre governo E poder legislativo E está aqui O resultado Da ação política Do deputado Que viabilizou Dois equipamentos Importantíssimos Para a nossa região Através De emenda parlamentar Portanto Queria Mais uma vez Agradecer muito Ao deputado Edir Merchedi Por mais Essa Aquisição Aqui para os municípios Que não é só De Atibaia De toda a nossa região Diga-se Passagem Agradecer Todos aqui presentes E em especial Um grande abraço A toda a corporação Do Corpo de Bombeiros Seja de Atibaia Seja de toda a região